Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema como identificar as interesseiras. Mas antes, quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar uma ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução vale a pena conferir. Com relação ao tema do vídeo de hoje, como identificar as interesseiras, eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com todos vocês. Veja bem, como identificar as pessoas interesseiras ou as mulheres interesseiras? Tem três pontos básicos que você tem que observar. Primeiro, certo? Primeiro, ela pede muito, pede muito para você e dá pouco. Quando há esse desequilíbrio na balança, ela pode ser vista como uma pessoa interesseira. É exigente demais com relação a locais e roupas. locais, roupas, joias, perfumes, calçados, coisas desse tipo. É exigente demais quanto a roupas e locais, cosméticos, esse tipo de coisa. Muito exigente. É outro ponto que você pode observar no quesito da pessoa ser um indivíduo interesseiro ou uma mulher interesseira. E terceiro, sem carro, ela não sai com você. Quando você está de carro, ela sai. Ou quando você, de alguma forma, está com o automóvel, ela sai com você. Quando você está de ônibus ou a pé, ela não sai com você. É um sintoma, certo? É um sintoma de pessoa interesseira, de mulher interesseira. Sem carro, ela não sai com você. Quer sempre passear em locais caros, em locais de difícil acesso, difícil acesso financeiro. E não quer ficar em casa. Ela não quer, por exemplo, assistir a um bom filme no stream, na sua casa. Ela não quer. Ela quer sair. Ela quer ir para o cinema. Ela quer ir para o shopping. Ela não se contenta de ficar dentro da sua casa ou dentro da casa dela. Tá certo? Então, esses são os três pontos básicos de como identificar as interesseiras. Aliás, foi dito aqui para as mulheres. Mas isso se estende também para os amigos e amigas. Tá certo? Bom, espero que tenham gostado da informação do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, até logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.